Em busca de amor e carinho eu fui caminhando São muitas as ruas do mundo e eu me perdi Num banco de praça, sem graça, quem passa me olhando Me vê sentado sozinho e tem pena de mim Ali, meditando, fiquei procurando a resposta De quem você gosta nem sempre gosta de você Então descobri que o amor que eu buscava no mundo Estava na rua em que eu moro, de onde eu saí Bendito seja o amor que bate em minha porta Que lhe alenda e conforta Me mostrando o caminho a seguir Bendito seja o amor que as minhas asas solta Tô voando pra casa Ninguém se perde na volta Em busca de amor e carinho eu fui caminhando São muitas as ruas do mundo e eu me perdi Num banco de praça, sem graça, quem passa me olhando Me vê sentado sozinho e tem pena de mim Ali, meditando, fiquei procurando a resposta De quem você gosta nem sempre gosta de você Então descobri que o amor que eu buscava no mundo Estava na rua em que eu moro, de onde eu saí Bendito seja o amor que bate em minha porta Que lhe alenda e conforta Me mostrando o caminho a seguir Bendito seja o amor que as minhas asas solta Tô voando pra casa Ninguém se perde na volta